A CIDADE NO BRASIL Já bateu bastante Um rapido Eu espero que você consiga chegar mais Não consigo chegar mais Vai lavando ai que tro Não vai lavando Eu preciso empantar Puxa o zoom não precisa ir perto Depois não no computador, chama. Lava todinho, todinho. Nossa que hora que esse. A cara dela. Lava, lava, lava. Bem limpinho, bem limpinho. Põe sabão nos olhos. Como é o nome dela? Nica. Bem limpinho, Nica. Lava mais. Lava mais. Ih, do amor de Deus. Vai! Vai! Lava bem limpinho, Nica. Nica. Enxagua agora. Tem um cateto fechado. Cadê? Cadê? É bom. Vai enxaguar agora. Está enxaguando. Tem que ser um macaco fazendo serviço em casa? Rapaz, eu com umas 10 macaquinhas dessas não preciso. Ó, porra, tá. Vai embora. Não, vamos ver o... É bom dentro da chuva. Tchau.